O meu nome é Italo, eu vim aqui para distribuir esse material para os irmãos e eu estou rodando aqui as aldeias do Xingu a cura-mua já me levou em várias, aqui no rio Arraia que eu já estive e hoje eu vim aqui para trazer a Bíblia para os irmãos mas antes de trazer a Bíblia, que às vezes é uma palavra pequenininha a Bíblia ficou no carro vou pegar essa luz aqui vou enxergar essa letra é, eu não enxergo sim, aleluia a gente fala sobre lá, João, capítulo 10 João, capítulo 10 versículo 11 preste atenção aleluia aleluia em verdade, em verdade vos digo que o que entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe por outra esse ladrão é salteador aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas para este aleluia o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo seu nome e as que ovelhas conduzem para fora aleluia depois de fazer sair todas as suas as que lhe pertencem vai diante deles e elas a seguem porque ele conhece a sua voz mas de um modo seguirão o outro porque não é pastor então é que Jesus quando veio ao mundo ele diz na sua palavra que ele é o bom pastor vocês conhecem essa palavra essa passagem e Jesus a Bíblia diz que ele dá vida pelas suas ovelhas ele deu a sua vida por nós e dá até hoje então para você ver o sentimento que Jesus tem por nós na verdade ele tem um amor muito grande o amor que não dá para se comparar ao amor que ele tem por mim e por você tanto é que eu vim aqui essa noite essa tarde, perdão trazer essas Bíblias para doar para os irmãos eu não enviei nada por que? porque eu sou enviado de Deus eu vim aqui porque Jesus me ama e trouxe o que? e mandou que eu trouxesse saber dos irmãos eu não sei qual é a cidade dos irmãos aqui sei que os irmãos não tem Bíblia nisso então isso vai ajudar muito a fortalecer a fé dos irmãos a fortalecer a fé dos irmãos sei que os irmãos passam por dificuldade nesse lugar mas tudo isso é passageiro a dificuldade passamos aqui no céu tudo isso vai acabar mas para ir para o céu tem que perseverar na fé deus então a bíblia é de sua importância nos servos de deus porque a pessoa lê a bíblia e sabe aquilo que ele pode fazer e que ele não pode fazer a bíblia como fosse o guia do crente vai ler a vida isso que eu posso fazer isso é que eu não posso por isso é importante a vida na vida dos irmãos mais uma vez sei que não tinha entendido aqui poucos e esse material veio jesus ama vocês e ele deu a vida por vocês e espero de vocês que fidelidade para que vocês possam alcançar o que a vida e jesus é o bom pastor jesus trata nós com filhos com seus filhos como seus né aleluia aleluia seus discípulos então que nós viemos do que com isso esse ato que jesus nos deu hoje né você que vive no mato bruxo é difícil até de se comprar até para comprar no mato bruxo a vida é difícil eu sei disso né lá em sinop até em sinop eu soube que é difícil comprar a bíblia ea bíblia fininha do novo testamento só aqui você tem uma dele bíblia do novo velho testamento essa aqui é uma delas né eu tenho maiores né vamos ver aqui ó como é que essa bíblia de estudo vai ver cara tá branco aqui não tem eu sei disso lá em sinop marcelândia não tem essa de liga para ver ninguém que eu sabia quando vocês nem ele diz tudo para que vocês possam aprender a palavra de deus vejam o amor de deus uma bíblia dessa aqui no mato bruxo ele tá uns 80 reais a liberdade a liberdade de 90 eu tô dando para vocês por que que deus ele nos ama ele ama você então ele é um pastor eu vou passar para fazer com vocês então se inscreverem né leiam a bíblia bem é procure aprender mais a palavra para que vocês o que possam morar no céu aleluia jesus tem muita gente tá preocupado com as coisas mundanas com as passageiras amém o céu ele é mais importante hoje é até difícil fazer missão hoje no rio de janeiro muitos não estão fazendo missão sabe por que você vai fazer cada copa do mundo tá esse jogo aí ó tá atraindo a atenção de muita gente tá esquecendo o que o criador que é o que é jesus cristo então copa do mundo essas coisas tudo vai passar mas a palavra de deus não vai passar jamais é bem vocês entendam isso sejam fiéis a deus não tem o ídolos bem não tem a ídolos é no coração né não se esporta plantar o céu porque ele me diz que os inópolis não que herdarão o reino de deus bem até mãe aqui vamos orar aqui mãe aí saiu vamos orar então jesus para que você venha receber uma bênção depois da oração eu vou dar medo para os irmãos também então devemos ficar cuidado né em nome de jesus cristo aleluia vamos orar com fé aleluia para que você venha receber a bênção na tarde na manhã desse dia né em nome de jesus cristo então teste seus olhos vocês que a história se liga no trono de deus e ora deus né não fica com vergonha vem pelo lado pode falar em voz alta né expressa o teu amor a deus também e deixe o outro ao eu vou orar porque o outro não olha não cada um olha a maneira que quiser e que a gente tem e diga o dia para a cântese não quer adivinha mas aí já vai demorar amém 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 meu Deus, aleluia, glória a Deus, te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, te engrandecemos, meu Senhor, aleluia, glória a Deus, Santo Deus, aleluia, meu Deus, venha, ó Pai, desta tarde, nesta manhã, meu Deus, neste dia, ó Pai, agindo a vida dos teus filhos, Senhor, venha trabalhar, meu Deus, aqui no meio da tua igreja, meu Deus, que se encontra neste humilde lugar, meu Senhor, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha operar, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, ó Pai, encher este lugar com tua glória, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha libertar, meu Deus, venha curar, venha sarar, meu Deus, de todo o mal, em nome de Jesus, Pai, venha dando força, ânimo, meu Senhor, em nome de Jesus, da perseverança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, venha, meu Deus, amado, venha operar, meu Senhor, aleluia, meu Deus, abençoou estas crianças, mas Senhor, me abençoe ou não, venha operar, em placa do mal, venha queimando toda maldição, em nome de Jesus, queima, 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 queima. queima, queima, queima. Em nome de Jesus. Caí a porta toda a corrente. Em nome de Jesus. Queima, queima, queima. Aleluia. Aleluia, toma na tua irmã. Quama essa criança também na tua irmão Vai fazer a roba em nome de Jesus, senhor Queima tudo o herido do mal Já caiu também no Jesus, aleluia Segura a irmã da minha irmã Vai queimando, vai queimando Vai queimando, vai queimando Vai por terra, todo demônio Vai queimando, todo demônio Vai por terra, todo demônio, Jesus Vai queimando por terra, tudo mal Em nome do filho amado, senhora Abençoa, abençoa, abençoa Sai da vida dela queima do demônio. Manifesta, passa aí, manifesta, passa aí, em nome de Jesus, sai da vida dele, aleluia, também se manda em tuas mãos, Senhor, abençoe ele também, abençoe a sua família, toma na palma de tuas mãos, queima a vida do mal, abençoe ele, Senhor, toma em tuas mãos, abençoe a vida do mal, sai dele, aleluia, toma essa menina também, em tuas mãos, abençoe a vida do mal, sai, quem não volta nunca mais, em nome de Jesus, queima a vida do mal, amém? Você pode dar uma salva de palma para Jesus, aleluia? Vou dar uma parte de frente também na vida, meu irmão? Eu tenho outra, meu irmão. Eu tenho uma salva de palma, meu irmão. O Guaduja está na vila também. Eu acordo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pequenininha, né? Eu sei. Você quer para ela? Eu sei. 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 Olha aqui. Você. Você. Quem não recebeu ainda? Tem quatro ainda. Tem mais gente lá na cidade. Pode pegar também, irmão? Isso aí já é meu, pastor. Isso aí é bom, hein? É de estudo. Isso aí é de estudo. É, irmão, tem que pegar para o menino que está na cidade? Tem, tem. Ué, menina, menina, menina. Tem que pegar. Vai. Pega ele para o pastor. Ele vai chegar a Júlia, filho dele também. O coral vai chegar junto a Júlia. É só contar quantos são e passa o número para o pastor e deixa tanto de... Quantos tem ele que não tem bíblia? Não vê. Tem o amor. Você não ganhou ele? O dileme. Ela não ganhou ele, não, pastor. Ele, a mãe, a mãe, para aumentar. Toma aqui, pronto. Tem seis. Tudo isso aqui. Tá bom? Uns cinco aí. Um tempo que eu quero ficar naquele... Tá ficando quem é? Eles vão mais para o cara lá. Então mais dois, com? Mais dois. Um, dois. . Ta na vença. , e tabu. . . Pesto seria o preço do que ele quer. . . Tava noventa e cinco reais Calma ai, olha só A coisa é séria, é de graça Mas não é pra gente, é pra dar, mas pra quem quer Ah, coloca uma, né Aí acho que Deus falou que ia trazer Mais uma Mais uma Vai nessa de uma vez aí também Não, não Aí irmão As crianças cuidam, não é pra rasgar, nem rabiscar, não pode sujar É pra ler, tá, falar com Deus Cuida então, cuida bem Olha a cheira, hein Que sombra é minha, pastor Esse gê não já tá preocupado Tá bem E é pra ler, grê É pra ler